Banda K10 A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser o herói de alguém e melhor ainda Ter o lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser o herói de alguém e melhor ainda Ter o lado a mulher é maravilha Banda K10 Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser o herói de alguém e melhor ainda Ter o lado a mulher é maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser o herói de alguém e melhor ainda Ter o lado a mulher é maravilha Acho que énal E agora a mulher é maravilha E agora a mulher é maravilha E agora a mulher é maravilha Obrigado.